É... agora o coração tá apertado, né? Deixa eu agradecer a DJ Duda, DJ Duda maravilhosa que fez aqui o nosso BG durante o desfile. Valeu, hein? Arroba DJ Duda, é isso? Tem, tem no... Dá um microfone pra ela, por favor. Coloca na tela o Instagram da DJ Duda, porque aí o pessoal também segue, contrata pra eventos, pra animar todo mundo. A gente vai levar aqui o microfone pra DJ Duda. É pra DJ. DJ Duda. Chegou. E aí, DJ? Tudo bom, meu amor? Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, sensação imensa estar aqui novamente. Show de bola. É... teu Instagram? Arroba DJ Duda UFC. FC. Arroba DJ Duda UFC. Isso. Nada errado. Ai, ai, ai. E agora? Tá na hora de descobrir a votação. Vamos começar com os jurados. Agora a batata vai pra mão de você, meu amigo. Ai, ai, ai. Gente, vocês têm que fazer silêncio, senão a gente não vai conseguir ouvir. Agora a gente precisa de silêncio. Agora é hora do silêncio, porque os nossos jurados vão dizer, cada um vai dizer qual sua candidata preferida. Alessandra Nóbega, representante da Magras, sua candidata preferida. Meninas, foram algumas etapas, alguns passos, mas nenhuma luz se apaga aqui, certo? Quem não for a escolhida, saiba que vocês terão um caminho incrível pela frente, de grandes realizações, porque vocês são de fato lindas. Hoje, a escolha da Magras é Grazi. Grazi, por favor, não passa a frente. Não passa a frente Grazi. Não passa a frente Grazi. Não passa a frente Grazi. Grazi, Grazi, Grazi! Olha ai. A torcida tá grande. Agora... agora... Pelo amor de Cristo, blendam Washington, qual sua preferida? Gente, tá sendo tudo muito difícil, porque vocês arrasaram muito, perfeitas todas, mas hoje, em nome da Lufense Cosméticos, a minha escolha vai ser Grazi também. Mais um passo a frente Grazi. Tá um negócio sério. Fabiano! Agora a sua vez, Fabiano. Tá cada vez mais difícil aqui, né? É, né? A pressão tá grande, todas foram muito bem. Tem um futuro, como a Alessandra já falou, brilhante aí pela frente, mas pra apimentar um pouquinho mais essa decisão, eu vou dar o voto da Influx pra Anne Caroline. Anne Caroline, um passo a frente. Um passo a frente. Ok. Meu Deus do céu. Gabi Valença. Tá difícil, viu? Vocês são lindas, lindas. É, a desenvoltura. Eu olhei muito pros traços faciais. E, Grazi, você me conquistou. Aê! Mais um voto pra Grazi. Três pra Grazi, um pra Anne. Ai, ai, ai. Calma que ainda tem a votação da Priscila Macedo e também tem a votação do Portal T5. Priscila. Rafa, Samia, primeiramente, parabéns pelo evento. Parabéns à TV Tambaú, a todos os parceiros. E faça minhas palavras também as dos jurados. Não acaba que todas são lindas, são belezas diferentes, mas vocês vão brilhar muito. Não desistam. Meu voto vai pra Anne Caroline. Aê! Meu Deus! Ó, agora a gente vai pro nosso voto da internet. Ai, ai, ai. O voto da internet pode empatar. Quem vai desempatar? Eu vou dizer aqui. A gente nem combinou isso, mas eu vou dizer, vai ser o André Vargas, nosso superintendente. Olha aí, já votou na sinuca de bico. Vamos ver, vamos ver o voto aqui da internet. Vamos lá, vamos olhar aqui no retorno que a gente vai ver agora. Quem foi a mais votada do Portal T5? Votação da internet. Atenção, atenção. Tchan, 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 tchan. Olha. Ei, vocês fazem esse suspenso só pra pessoa ficar morrendo aqui, né? É. Enquanto isso, vamos agradecer os nossos parceiros, né? Vamos agradecendo, então. Vamos lá. Primeiro, a gente quer agradecer as mais de mil garotas que se inscreveram. Opa, já saiu o resultado? Já foi. Deu Thaís. 73% pra Thaís. Um passo à frente, Thaís, por favor. Então, temos um resultado aqui, né, gente? Três votos para a Grazi. Dois. Dois votos para a Anne. Um para a Thaís. Meninas, a nova garota do bairro é a Grazi. Pode desfilar, Grazi. Pode desfilar, Grazi. A passarela é sua, Grazi. É toda sua. Para receber a faixa e o prêmio, para entregar a faixa e o prêmio, a garota do bairro da última edição. Daniele Tavares, que foi a nossa última garota do bairro. Olha que linda! Daniele, que venceu o garota do bairro, que já viajou para fora do país, inclusive, para desfilar. A gente está entregando a premiação. Olha isso! Segundo lugar, também tem premiação. Quem está vindo aqui para entregar todos os presentes é a Magali Mel, entregando o presente da Caramelo Mel para todas as meninas. Olha aí! Vamos falar aqui com a nossa garota do bairro, Grazi. E aí, Grazi, como é que está o coração? Está tendo muito forte. Não sei nem o que falar, porque tudo deu tão errado hoje. Eu cheguei aqui, faltava, tipo, dois minutos para o programa começar. E, realmente, eu não imaginava que eu ia ganhar. A torcida foi grande aí para você, viu? Ai, gente, maravilhosa, né? Eu queria agradecer a todas vocês. Segundo lugar, a Anny, vem cá. A Anny vai receber aqui das mãos da Magali Mel. Um super buquê do Paraíso das Flores. E um cheque aí dos tratamentos estéticos que ela ganhou lá no Magras também. Além de todos os outros prêmios, né? Isso. Da Tental Center, Felap Moda Fitness, SA Acessórios. Deixa eu ir aqui, sem cair, né, apresentadora? E aí, Anny, está feliz? Estou muito feliz, né? Grazi, é linda. Parabéns, Grazi, você arrasou. Estou muito feliz de ficar no segundo lugar. Ó, essas meninas, as cinco, são maravilhosas, tem um futuro incrível pela frente. A gente vai ficar aqui só observando vocês, torcendo pelo sucesso de vocês. Quando vocês estiverem aí brilhando no mundo inteiro nas passarelas, a gente vai dizer, começou aqui no Garota do Bairro, não é? É! Vamos fazer um desfile com as duas? Só na caixa, DJ Duda, com a passarela de vocês. Agradecendo a todos os nossos patrocinadores e apoiadores, magras, lufens, lufens e cosméticos, ótica personalité e loja Caramelo Mel. Aos nossos parceiros também que nos ajudaram nesse concurso, o fotógrafo Magno Pintinho, plano odontológico dental sempre, academia Corpus, SA Acessórios, Piwap Moda Fitness, Orange Eyewear. Todas participaram, brigaram. Agradecer a vocês também, né cara? Vocês arrasaram aqui o programa inteiro, obrigada. E pra encerrar, vamos chamar ela essa coisa linda que canta muito. Danieze Santiago chega junto. Música nova, né Dani? Obrigado pessoal, obrigado do Thumbia Shopping. Valeu todo mundo, até ano que vem. Danieze Santiago. Não precisava ir tão longe, beijar outra mulher na minha frente. Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou. Ainda existe amor, eu te imploro, tenha dó de mim. É que eu ainda não te esqueci, faz um favor, não faz isso que ainda tô carente. É que se eu ver você com outra pessoa, na sua boca beijando outra boca. Dá o ciúme da soa, ai ai. Aí eu bebo toda, ai ai. É que se eu ver você com outra pessoa, na sua boca beijando outra boca. Dá o ciúme da soa, ai ai. Aí eu bebo toda, ai ai. Eu vou pra ter uma razão. Eu entro de férias, né Rafa? Mas você continua aí. E você, né, de casa, aproveita muito bem o seu fim de semana, mas segunda-feira a gente tá de volta. 1h15 da tarde. Amanhã tem me, amanhã é um doce, meio dia e trinta. Tambaú é show especial em homenagem ao meu amigo Gabriel Diniz. Não percam. Mas agora vamos com Danieze. Não precisava ir tão longe, beijar outra mulher na minha frente. Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou. Ainda existe amor. Eu tinha... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho...